meu povo é um bom dia canal Reis e Produções chamado mais uma vez pra cá pra esse bairro maravilhoso pra esse bairro rico que nós temos aqui que é o Pantanal Camusim Ceará nós chegando aqui, se aproximando aqui na boca do leão encontra essa riqueza, essa arte essa cultura maravilhosa e o canal para e admira muito esse trabalho porque faz parte é uma arte de muitos camusinenses que tem aqui, né meu patrãozinho, falar aqui um pouco com você, meu patrãozinho, bom dia aqui você tá, aí é passando breia como é que é aqui nessa canal aí? é resina nós estamos emaçando e para depois passar fibra para depois passar fibra aí com pouco tempo, rapaz, botar na água que faz a peça e traz o pão de cada dia amanhã, amanhã olha, tá ligeiro, tudo seca ligeiro e seu nome é? Antônio nosso amigo Antônio meu patrãozinho bom dia, bom dia seu nome? é M Carvalho é nosso amigo M Carvalho está aqui nesse serviço maravilhoso estopiando a canoa, né? é estopiando a canoa meu patrãozinho, que maravilha nós se encontrar aqui ótimo e que maravilha você está à disposição para passar a palavra para o canal Reis e Produções uma canoazinha de vocês ou como é que é? a canoa é nossa é nossa a canoa nós fibra, fibra mulher fibra gente, fibra tudo é até defunto é um artista é um artista de mão cheia, né? que maravilha viu e o rapaz já foi confirmado que amanhã já pode jogar na água já pode ir para o caranguejo nós pegamos caranguejo de oito pernas e mulher também no mangue olha aí rapaz olha riqueza viu que maravilha viu pega esse outro patrãozinho também aqui e tu faz parte do trabalho meu patrãozinho, bom dia bom dia como é seu nome? Júnior meu amigo Júnior aqui tudo é da família e tu sou da família aqui? tudo é amigo tudo é amigo tudo é familiar graças a Deus eu sempre recebendo o povo que vem para cá qualquer tipo de trabalho vocês estão de braços a pé para receber o povo né? com certeza que maravilha isso é maravilha por enquanto meu povo o canal Reis de Produções sempre eu digo para vocês é cultura é camocinense então foi a segunda parte desse trabalho nós fizemos ali então fazer aqui a segunda acompanha nós esse trabalho está gostoso está maravilhoso vamos se inscrever deixar seu joinha lá no canal Reis de Produções meu abraço e meu bom dia tamo junto e aí olha aí meu povo que maravilha viu? nós entrevistamos aquele povo ali e chamamos vocês para cá tá? o meu canal Reis de Produções é cultura que maravilha meu povo mas fomos chamados para cá e aí o meu canal Reis de Produções é cultura que maravilha que maravilha que maravilha e a gente então fechando e a segunda página de trabalho que maravilhosa essa riqueza que maravilhosa que mangue maravilhosa aqui para vocês vir curtir um domingo trazer a família é top é top que maravilha que maravilha que maravilha que maravilha que maravilha hoje sábado graças a Deus que maravilha vamo junto hein meu povo pedi mais uma vez vocês a se inscrever no canal deixar seu joinha deixar seu comentário que nós agradece o nosso Camusim e o nosso Ceará e o nosso Brasil e o nosso mundão de meu Deus o canal Reis de Produções tá aqui bem perto de vocês Turina Kiko e essa aqui há muito tempo Turina mais uma vez meu bom dia fala um pouquinho aqui dessa natureza para o canal Reis de Produções bom dia é um prazer imenso estar aqui apresentando canal Reis de Produções aqui é a nossa canal aqui de lado aqui nós estamos na boca do Leão aqui é uma praia é uma praia tá aqui saindo plantando ali ali tá se destacando muito bem vamo sim vamo sim essa embarcaçãozinha aqui aqui é o que tira os dentes da família ele vai com uma pequena tarrafa com uma pequena linha ele traz a festa ele traz o baranguejo ele não quer importar tem baranguejo e traz o dentes da família falando em linha daqui é a linha e o rapaz que estava ali filmando ele esse pessoalzinho mais humilde que é pobre né compra a embarcaçãozinha e fica remedando para não importe para tirar o da família é a linha de pedra essa pequena linha é a que traz a gente tenta a família muitos praianos aqui digamos assim dessa beira costa trazem essa arrumação aqui as reis que enchem a novinha a tarrafa para tentar a família depois eu estou fazendo a entrevista do Reis de Produções essa é uma cultura para o nosso país é a praia essa é a praia essa é a praia essa é a beira de raiz se chama rio Oriau a rio vem do Araú ao Chagual Chagual para lá é Pioí lá tem praia bonita tem lá toda a rua toda a rua de manguezal e lá é o mais bonita do mundo tem a praia da Baixa Grande tem um banho muito lindo tem o Maceió para bater a gente com aquário é muito falado tudo faz tempo como sim tudo é uma região só para saber uma nossa região tem cultura e tem praia para se morar e passear é terra de turistas tem hotel maravilhoso na nossa cidade tem no Maceió tem na gente com aquário tem no Araú é passeio bom que a gente é dado a nossa cidade é uma cidade como sim terra natal terra boa de se morar meu bom dia muito obrigado é um prazer de estar nesse meio dessa cultura é a nossa cidade exal estamos aqui na boca do Orião vizinho tem alçamento tem energia tem morador bom são gente humilde maravilhoso muito obrigado e meu bom dia aí meu bobo esse é o padrão do Diné que ele conhece aqui essa região pegou muito carangueca aqui gente e falando aqui dessa natureza a gente quer dizer mais de natureza pra vocês e nós vamos mostrar pra vocês hoje hoje vamos só falar conheço a nossa Lagoa do Aboquecido conheço o Lago das Cangaias 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 conheço a Praia do Maceió Praia do Caraúba as Cangaias as Cangaias olha o nosso que a música é aqui uma natureza maravilhosa mas convido a vocês para vir com nós meu abraço povão meu bom dia é e a